Bom dia, bem-vindo ao Magazine Olítico. Nesse vídeo a gente vai falar da bolsa Santa Lola, Mini Back, Croco, Alça, Corrente Feminina. Se você deseja adquirir uma dessas, é só entrar no site que está na descrição do vídeo ou entrar em magazineolítico.com.br. Tem cinco cores disponíveis, azul, rosa, preto, verde e laranja. Então é só você entrar no site e comprar hoje mesmo. Agora eu vou falar um pouquinho da descrição da bolsa. Ela aposta para a temporada. A bolsa Santa Lola Mini Back, Croco, Feminina vem como um mimo para compor o look. Ter uma bolsa versátil que seja fácil de combinar com as mais variadas produções passou a ser necessidade para uma mulher moderna. Com o design atual, o modelo compacto é perfeito para carregar o básico e dar aquele toque dedicado ao look. Então se você deseja adquirir essa bolsa, entra no link que está na descrição do vídeo e não deixe de se inscrever no canal.